E volta no 6 horas notícias ao vivo, agora são 6 horas e 15 minutos. Olha, a gente fala de mortes por afogamento, três mortes foram registradas por afogamento. Nesse final de semana, em um dos casos, dois amigos de infância morreram depois que o caiaque onde eles estavam virou. Os bombeiros alertam aí para os cuidados, né, para quem for para balneários ou para passeios de barco. Quem não gosta de aproveitar o dia de folga para se divertir em algum banho com a família? Porém, a diversão na água precisa ter alguns cuidados para evitar acidentes. Mesmo o filho sabendo nadar, Gilberto sabe que não pode deixar o pequeno sem uma supervisão. Ficar de olho, né, não perder de vista, porque tem muita gente, às vezes pode estar bobear, a gente perde de vista o filho, né. Então, a minha sogra está ali com o meu filho e ela está olhando e nós estamos aqui olhando também, né. Manaus já lidera os casos de afogamento este ano. E a preocupação não é só com as crianças. O maior índice é entre pessoas de 18 a 36 anos. Na manhã do último sábado, dois amigos morreram depois que o caíque em que eles estavam afundou durante um passeio no Tarumã. Lucas Rangel e Gabriel Carlos, de 18 anos, estavam comemorando o aniversário de um terceiro amigo, que se encontra internado no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. Outro caso aconteceu em menos de 24 horas. O gestor de uma escola indígena municipal, Márcio Silva da Rocha, de 42 anos, morreu depois que a embarcação em que ele estava virou no meio do rio. O corpo do gestor foi encontrado por volta das 9 horas da manhã de domingo, por comunitários que nadavam em busca dele. De janeiro a junho deste ano, já foram mais de 40 mortes por afogamento. Desde quantitativo, 30% das pessoas estavam assim, brincando em algum balneário ou até mesmo aqui na Praia da Ponta Negra. Um dos maiores causadores desses acidentes é a ingestão de bebida alcoólica. A pessoa sob o efeito do álcool, ela acaba com os reflexos mais lentos e não observa que às vezes está aspirando a água. Acontecendo então assim o afogamento. Ela vai, começa a relaxar e quando menos ela nota, ela já está submessa sob a água. Segundo corpos de bombeiros, além de prevenir, é preciso saber como agir em casos de emergência. A pessoa, cada ela esteja se afogando, ela tem que tentar manter a calma, tentar sinalizar a pessoa mais próxima ou um guarda-vidas, que na maioria das vezes tem em balneários, assim como na Ponta Negra, tem guarda-vidas todos os dias, sinalizar e manter a calma, até que chega o guarda-vidas para tentar resgatá-la. Onde ela achar algum flutuador próximo a ela ou alguma coisa submersa à água, ela tem que se agarrar ali para ela tentar resguardar a vida dela. Olha, bebida e balneário, ficar dentro de água em local muito distante não combina, né? É muito perigoso e é importante que os pais fiquem de olho, principalmente nas crianças, né? Porque num piscar de olhos elas desaparecem e aí, infelizmente, pode ocorrer uma tragédia. Uma empresária cobra da polícia a identificação dos criminosos que teve fogo em uma garagem de ônibus lá no município de Manacapuru. Agora ela teme pela própria vida por ter contrariado alguns interesses. O repórter Sostenes Júnior conta essa história pra gente. Passados dois dias do incêndio, os três ônibus que tiveram perda total só foram vistoriados pela perícia técnica no fim da manhã de hoje. Os dois suspeitos, que aparecem em vários vídeos de câmeras de segurança, também não foram identificados pela polícia. Francisca Salles de Sá, proprietária da empresa FC Transportes, está neste mercado desde 1994, mas só no dia 6 de fevereiro assumiu rotas de transporte escolar do governo do estado. O advogado dela cobra uma investigação rápida da polícia. Não tem como, de nenhuma maneira, ser um sinistro. A empresa não está atrás de seguro, os ônibus não estavam segurados. Desde que assumiu as rotas e passou a integrar uma coordenação do setor de transporte escolar do governo em 23 municípios, Francisca Salles diz que ajudou a acabar com diversas irregularidades e os responsáveis por elas tiveram seus interesses contrariados. Quando ela assumiu essa coordenação, a empresa assumiu essa coordenação, muitos interesses foram contrariados, em alguns municípios foram contrariados. E nós tememos para que esses interesses que foram contrariados também sejam um caso de ameaça ou talvez um aviso. 15 ônibus estavam na garagem na hora do incêndio, na última quinta-feira. Três deles sofreram perda total e outros dois foram parcialmente danificados. Cabe à polícia civil realizar a parte investigativa e definir se realmente esse incêndio foi algo criminoso. O delegado não quis gravar a entrevista, mas disse que os vídeos vão ser analisados e o casal deve ser ouvido. Que coisa, hein? De Manacapuru eu vou para Parintins porque terminou a Semana Nacional de Conciliação da Família. Quem traz os detalhes para a gente é o nosso correspondente Tadeu de Souza. Estamos chegando com as informações aqui de Parintins e o final de semana foi marcado pelo encerramento da Semana Nacional de Conciliação da Família. As audiências foram realizadas todas aqui no Auditório Marcos Zaguri do Fórum Vidal Pessoa, que fica aqui na Zona Oeste da cidade de Parintins. Foram mais de 500 audiências realizadas aqui no Auditório Marcos Zaguri do Fórum Vidal Pessoa. E, é claro, muitos problemas que estavam se arrastando, muitas audiências, muitas pendências que já estavam aí tramitando há mais de 20 anos aqui na comarca de Parintins, foram solucionadas nesta Semana de Conciliação. Segundo a coordenadora da Semana em Parintins, Sigla Navarro, 90% das audiências agendadas foram realizadas com sucesso. O trabalho começava às 8 horas da manhã e terminava às 21 horas e 30 minutos. A Defensoria Pública considerou a Semana de Conciliação uma conquista da sociedade civil. O coordenador da Semana de Conciliação da Família do Amazonas, juiz Gil do Carvalho, disse que foi positivo o trabalho realizado em Parintins pelo Tribunal de Justiça. Parintins atingiu o maior número de audiências realizadas ao longo desse projeto e o maior número de acordos alcançados. Isso deve-se ao empenho da equipe de trabalho Meta 3, que começou em Manaus, com filtro de processos, com a designação de audiências, expedição de cartas e, obviamente, com o empenho da equipe de trabalho aqui, na comarca de Parintins, onde foi designada como coordenadora, servidora, Sigla Navarro. E ela conseguiu fazer com que a equipe toda, oficiais de justiça, mobilização do sistema de justiça, do sistema de apoio público, fizesse com que as cartas chegassem às pessoas. Era esse o nosso destaque aqui de Parintins. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Tadeu de Souza, sempre trazendo as informações lá da ilha pra gente. Olha só, gente, um homem morreu depois de colidir a moto contra o poste de iluminação pública. Foi lá no Tarumã, bairro da Zona Oeste de Manaus. A Bárbara Mitoso conta esse caso pra gente. É isso mesmo, Isaías Barbosa, de 32 anos, ele morreu após perder o controle da sua motocicleta e colidir com um poste de iluminação pública. O acidente aconteceu por volta das nove e meia da manhã de domingo, na rua Tamandaré, na comunidade Parque Riachuelo, no bairro Tarumã. Segundo informações de testemunhas, ele teria ido deixar um amigo na casa dele e na volta pra sua residência, ele teria perdido o controle aí da sua moto modelo Titã Cinza e acabou colidindo aí com esse poste de iluminação pública e morrendo na mesma hora. Segundo informações ainda das testemunhas, ele teria ingerido bebida alcoólica. Só que essa informação, ela só pode ser comprovada depois que o Instituto Médico Legal fizer o exame de necrópsia. Volto com você no estúdio. Bárbara, a gente fala de política. Agora, na sexta-feira, a votação da LDO para o ano de 2020 estendeu aí o expediente da Assembleia Legislativa até o fim da tarde. Em uma das decisões, acredite, os deputados aprovaram aí o congelamento dos reajustes dos servidores estaduais. Essa decisão causou muita insatisfação às categorias profissionais aqui do estado do Amazonas. É claro, os servidores estaduais agora estão se organizando para uma paralisação dos serviços públicos. E é sobre esse assunto que eu vou, ao vivo, falar com a repórter May Chapiama, que já está... Ah, mais categorias aderiram à paralisação, não é isso? A May fala com a gente agora. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que estão acompanhando 6 Horas Notícias. Mariana, 24 entidades de classe, que são associações e sindicatos, que representam mais de 100 mil trabalhadores, vão realizar um ato aí no próximo dia 20 de julho, em frente da Arena da Amazônia. É um ato de advertência, mas quem vai dar mais detalhes sobre esse assunto é o doutor Mário Vianna, ele que é o presidente licenciado do Cimeã. Bom dia, doutor. Como é que vai ser esse ato no próximo dia 20? Então, essas 24 entidades de classe já estão discutindo entre si esse decreto que foi aprovado na Assembleia Legislativa do governo para congelar os salários, promoções e afeta cerca de 100 mil funcionários públicos e também os profissionais terceirizados. Então, eu estou aqui como médico que trabalho na ponta, nos serviços de urgência e emergência e a gente está decidido que isso não pode ocorrer. Nós vamos discutir isso juridicamente também e a ideia é que a partir do dia 20, realmente, um procedimento planejado de paralisação progressiva, caso o governo não volte atrás, será deflagrado. No caso, não terá só médicos nesse ato, né, doutor? Envolve várias classes também que são essas entidades, né? Policiais civis, professores, o setor primário, enfim, todas as áreas do funcionalismo público estão juntas, o governo tem uma vitória, conseguiu unir os funcionários contra ele. No caso, doutor, vale a pergunta que não quer calar, os médicos continuam sem receber, estão com seus salários atrasados. Exatamente, esse segmento da saúde, que são as empresas de especialidades médicas e outras empresas como a de enfermagem, estão num sofrimento crônico, né, de novo já há três meses sem receber seus salários e isso não tem mais como se sustentar e da parte dos médicos das empresas, a partir do dia 30, à noite, haverá um processo de paralisação progressivo até que o governo realmente cumpra a sua obrigação de saudar as dívidas com todos os profissionais da saúde. Obrigada, doutor Mário. Mariana, nós, claro, vamos continuar acompanhando o próximo dia 20, esse ato de advertência que vai acontecer em frente à Arena da Amazônia, o horário ainda não está definido, mas nós vamos continuar acompanhando para trazer todos os detalhes, não só no programa 6 Horas Notícias, mas também durante a nossa programação na TV em Tempo. Mariana, eu volto com você. Muito obrigada, Meixa Pema, daqui a pouco eu volto contigo porque tem mudança de trânsito ali pela bola da suframa, viu, a gente vai fazer um alerta aí para os motoristas. Olha, gente, você que ainda não mandou sua foto, manda sua foto para a gente tomando café da manhã, o pessoal que está indo para a escola, o pessoal que está indo trabalhar, eu quero conhecer você, ver quem é que está do outro lado aí da telinha comigo nessa segunda-feira e a gente tem foto para mostrar, diretora, já? O pessoal está mandando? Olha que linda! É do Careiro da Várzea, a família da minha mãe é toda do Careiro da Várzea, um beijo para o Careiro da Várzea, Vitória, que linda, meu amor, obrigada pela sua audiência. Tem mais gente aí? Olha a vencedora dos ingressos do Pixote, ela sempre está com a gente, é a Rosiane lá do Puraca Equara. Rosi, a gente está junto todo dia, viu? Muito obrigada aí pela sua companhia. Luana, da Cidade de Deus, tirou foto comigo, adorei, Lulu, boa aula para você hoje, viu? Obrigada pela audiência. É o marido da Rosiane, o Ulisses lá do Puraca Equara, eles estão ali só ligados com a gente, né? Se informando já desde as primeiras horas da manhã, obrigada pela companhia. É o Luiz Eduardo do São Lucas 2, é isso, diretora? Não, é a Vitória do Careiro da Várzea de novo. Ai, a Vitória é chique, né? Ela manda várias fotos para a gente, mandou comigo de fundo agora. Que bacana, viu, Vitória? Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente está pedindo mais fotos, viu? Porque no próximo bloco eu vou mostrar de novo o pessoal que está comigo, tomando esse café da manhã, o pessoal que vai para a escola, o pessoal que vai aí trabalhar. Eu conto com você, hein? Quero sua foto, quero te conhecer, saber seu nome, saber seu bairro. Agora são que horas, diretora? Seis horas e... Seis horas e vinte e nove minutos. Não sai daí não, que a gente volta ao vivo já já com muita informação para você. Até já! Seis horas e vinte e nove minutos.